Fala nerds, estou de volta aqui com vocês para mais um vídeo E hoje é um vídeo um pouco diferente A gente vai começar uma saga aqui de tier list no canal Hoje a gente vai fazer do MCU, de todas as séries e filmes Incluindo algumas animações também do MCU, dos filmes da Marvel, universo cinematográfico da Marvel Então vamos ver como é que a gente vai ranquear elas aqui Eu não criei um critério objetivo ainda, então vai ser mais as produções que eu como fã gosto Que eu acho mais legal, as que eu achar muito ruim, eu vou explicar o porquê que eu acho ruim E a gente vai conversando um pouquinho a respeito de cada uma dessas produções, tá? O ranking eu deixei assim, obra divina, eu gosto pra caralho, produções boas né, que eu me divirto Dá pro gasto né, dá pra passar um tempo Produções que são ruim e produções que desgraça é essa mano, pra que que fizeram isso? Então a gente deixou mais ou menos assim Lembrando que sim, tem aqui Homem-Aranha, Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2, Homem-Aranha 3 Do Tobey Maguire, do Andrew Garfield, né, que é o espetacular Homem-Aranha Tem as séries também da Netflix, por quê? Porque depois que mostrou pra gente aí o multiverso Eu vou considerar todas essas produções que já apareceram pra gente Então se o Tobey Maguire apareceu lá no filme do Homem-Aranha 1, Homem Então o universo dele, com os vilões dele, tá aqui, tá incluso, tá? Então vamos lá Lembrando que se vocês gostarem, deixarem um like, comentarem dessas opiniões aqui a respeito dessa tier list Eu vou trazer outras tier lists, talvez falando dos mutantes mais poderosos Dos mutantes mais legais, com os maiores potenciais E várias outras tier lists aí do universo da Marvel, dos Vingadores, etc, tá bom? Então deixa muito like, apoia, se inscreve no canal e vem comigo, vamos lá Inclusive, pessoal, essas produções, esses filmes, tá atualizado, 2023 Olha por exemplo aqui, ó, o especial de Natal dos Guardiões, bem aqui E aqui a gente tem o filme do Homem-Formiga, tá? Quanto mania que lançou, as séries da Disney, Wakanda Forever Até o especial de Halloween, né, do Lobisomem, Cavaleiro da Lua Então vamos lá, vamos lá Cara, a gente começa aqui com o Homem-Formiga e a Vespa Que nem eu falei na minha crítica do Homem-Formiga Eu nem sou tão fã assim do Homem-Formiga Eu prefiro o primeiro filme Pô, tem o Luiz lá, o Luiz é muito engraçado, aquele personagem O primeiro e o segundo tem ele Eu acho Eu vou deixar o Homem-Formiga aqui, não dá pro gasto Porque não é um filme que eu gosto muito É uma lista um pouco pessoal também Já vou aproveitar que eu tô falando de um, vou falar dos dois, tá? Eu acho que o rank é mais ou menos assim Pra mim, o Homem-Formiga 1, ele é um pouco melhor Ele faz a origem um pouco melhor do personagem ali A gente tem aquele aspecto de ser um filme de ladrões De roubo de banco, né? Faz isso, né? Então eu acho bem legal esse aspecto do filme Eu gosto que não tem tantas coisas no filme Eles conseguem apresentar ali pra gente bem certo Pô, o vilão Jaqueta Amarela Eu acho ele interessante também nesse primeiro filme Já no segundo, eu acho muito confuso Eu não entendo direito as motivações, né? Da vilã lá, da fantasma Que apareceu no segundo filme Eles começam a introduzir muitas coisas Eu não acho tão legal Eu acho ainda as piadas do primeiro mais divertidas Então pra mim é um filme que dá pro gasto O Homem-Formiga 1 e o Homem-Formiga 2 Eu acho que fica mais ou menos aqui Que nem eu falei, não sou tão fã assim dos filmes do Homem-Formiga Vamos pegar aqui um diferente pra gente começar a preencher tudo, tá? Pegar a Viúva Negra Que é um filme que lançou na fase 4 da Marvel Esse filme é um filme que ele já começa todo errado Ele começa lançando ali na fase 4, no início Era pra ter lançado, cara, na fase 2 No máximo na fase 3 da Marvel No início da fase 3 Então assim, apresentou a personagem bem depois Eles tiveram que reorganizar esse filme de acordo com a morte da personagem Então ficou meio confuso pra mim Os efeitos especiais em algumas cenas finais do filme horríveis O que eles fizeram também, o que a Marvel fez Com o treinador Que é um personagem muito sinistro nos quadrinhos Adaptado de uma forma errada também Não falam nem na questão do personagem ter sido uma mulher Porque não tem problema nenhum O treinador ter sido a treinadora no caso Mas é realmente o jeito como eles usam o personagem Eles nerfam bastante o personagem também Dá uma origem meio estranha pro personagem Descartam o personagem lá no final do filme De um jeito também bem porco Eu gostei da Helena Belova Que no caso é a irmã da Viúva Negra Eu acho que ela é uma boa personagem pra subir o manto da Viúva Mas ainda assim, o filme como um todo Eu não gostei tanto Tem aquele personagem que é tipo o Capitão América Lá da Rússia também Que eu não achei interessante Além do filme pra mim ser uma bagunça Eu não gostei de praticamente nada do roteiro desse filme também Então não sei o que eles fizeram Era um filme que era pra ter vindo de outra forma Outra história, outro roteiro Lá na fase 2, fase 3 no máximo da Marvel Não na fase 4 Vamos aqui então com o Capitão América O primeiro Vingador Que pra mim Eu gosto pra caramba desse filme, cara Pra mim é uma das melhores introduções de personagens Filmes de super-heróis Adoro esse filme Ele fica junto ali com a da Mulher Maravilha, por exemplo Só que a da Mulher Maravilha é da DC, né? Mas eu acho incrível esse filme Incrível mesmo, gosto muito Já vi muitas e muitas vezes E não tem muito o que falar O roteiro é bem amarradinho O vilão Caveira Vermelha é muito da hora O Steve Rogers, o ator, né? Que é o Chris Evans Fazendo ali Recebendo os poderes Isso é tudo muito legal Adoro esse filme Tem aquela cena da granada, mano Muito foda Que o Steve Rogers pula na granada Muito foda Eu gosto muito desse filme Então eu acho que Vou deixar aqui como gosto pra caralho Seguindo ainda com o Capitão América Esse daqui Capitão América O Soldado Invernal Isso daqui é uma obra divina, cara Eu gosto muito desse filme Só que nos aspectos, né? Que os críticos falam, por exemplo De fotografia De roteiro Como eles conseguem trazer ação Pra esse filme Fazer a gente se importar demais Com os personagens Aí tem também outros personagens secundários Ali A Viúva Negra, né? É quase um filme dos Vingadores Aqui dentro, né? Então é muito da hora esse filme Adoro como eles fazem ele Eu entendo porque Muitas pessoas preferem ele Do que o primeiro E eu acho que eu prefiro também De certo modo Então eu não sei Se eu deixaria em obra divina Por tudo que esse filme é Ou em gosto pra caralho Ah, eu não sei Eu vou deixar em gosto pra caralho também Deixar assim, ó Que eu acho que fica certinho, né? Ele eu gosto mais Depois esse daqui Já que a gente tá preenchendo Vamos tentar preencher tudo? Então eu vou pegar aqui Mórbios, cara Cadê Mórbios? Vou botar em ruim É um filme mais da Sony Do que da Marvel também, né? E é um filme Que você vai assistir ali Por exemplo Eu assisti no cinema Com os meus amigos na cabine E a gente se divertiu A gente falou Caraca, interessante Legal e tal Só que você vê Como que eles tratam o personagem De novo aquela historinha De pegar um vilão do Homem-Aranha E fazer ele ser Um herói Barra anti-herói Mais do que um vilão em si Eu acho que se eles tivessem Feito esse filme como o Mórbios Sendo um vilão mesmo Do Homem-Aranha Eu acho que teria funcionado Ainda melhor Só que o roteiro também É bem preguiçoso Ele tenta buscar Algumas coisas fáceis Pro público geral entender Mas fica tosco demais também São duas ou três cenas ali No máximo que salva Tem a cena, por exemplo Do vilão desse filme Ali num corredor Que eu acho incrível Tem também a cena Lá no navio Do Mórbios Despertando seus poderes Matando todo mundo lá Eu acho bem legal também Mas depois As outras cenas do filme Eles estragam muito Os efeitos especiais também Não são bons nesse filme O vilão mesmo do filme É uma das coisas Que eu gosto também Mas de resto, cara Não gosto de praticamente Nada do filme Ele dá pra você Se divertir ali Dá pra você ver Se estiver passando Numa sessão da tarde Mas por exemplo Eu nunca mais vou pesquisar Esse filme Pra botar de novo pra ver, cara Só se me obrigarem, eu acho Então sim Querendo ou não É um filme ruim Sem contar que a Sony Mentiu pra gente, né Tinha promessas de que se passaria No universo compartilhado Do Homem-Aranha E não foi nada disso No trailer que a Sony Soltou pra gente Tinha o cartaz do Homem-Aranha Tinha a Torre Oscorp, né Do Duande Verde Então tinha muitos rumores E a própria Sony Provou algumas coisinhas Que queria ter E no filme a gente não viu nada disso Tinha aquela cena Pós-creditos Porca também O jeito que eles forçaram A introdução do Abutre Nesse universo Aquele final do filme horrível Então é um filme ruim Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu considero Como obra divina, cara A gente tem aqui Vingadores Guerra Infinita Sem dúvida Isso é uma obra divina O jeito que a Marvel conseguiu Fazer a gente se importar Com tantos personagens em cena A história Como que a gente se emocionou Como a gente chorou Como a gente vibrou Mano, é incrível esse filme Eu acho que não tinha como Ter feito isso melhor Talvez só dando um pouco mais De destaque pro Hulk ali Porque o bichinho apanhou feio Pro Thanos no início do filme ali Depois não teve o seu ato Uma só revanche, né Mas tudo bem Eu espero que a Marvel Vai fazer filmes bons do Hulk Mas aqui não é pra falar do Hulk É pra falar do filme como um todo Eu acho que funcionou demais Esse filme Inclusive é um filme Pra meio que contar a história Do Thanos É um filme que o Thanos É o grande protagonista Cara, isso é fenomenal Trazer um vilão Pra ser o ponto central Desse filme Achei incrível Incrível mesmo Pra mim inclusive É melhor do que Ultimato Já que a gente falou de Ultimato Vamos colocar Ultimato aqui também Porque mano As cenas mais épicas Que eu já vi em filmes de heróis Talvez em todo o cinema Que eu mais vibrei Foi em Vingadores Ultimato Mas eu entendo que o filme Como um todo O roteiro Bem construído As pontinhas ali Guerra Infinita Até pelas cenas também É um filme melhor Mas Ultimato também Não fica muito atrás não É incrível São dois filmes 10 barra 10 Só que o Guerra Infinita Ele tem um pouquinho a mais também Cara, o jeito que acaba O Guerra Infinita A gente fica Mano É sério que todo mundo morreu E depois Quando eles começam a contar A história ali do Ultimato Trazendo o Tony de volta O Tony com o Steve Rogers brigando E aí descobre a viagem no tempo Tem uma solução Uma esperança Pra salvar todo mundo que morreu É incrível Essa jornada do Guerra Infinita e Ultimato Acho que eu não tinha lugar melhor Pra colocar eles aqui Guerra Civil Pra mim é quase uma obra de arte também Só que Eu não acho que isso encaixa Ainda tem alguns problemas Ali nesse filme ainda Mas cara, eu gosto da interação Dos personagens Esse acordo de Sokovia, né É quase que nem nos quadrinhos Tudo bem que o quadrinho É muito mais grande ouro Tem muito mais personagens Eles aprofundam isso melhor Essa briga do Steve Do Capitão América, né Só que ainda assim Eu acho incrível esse filme E eu acho que Eu vou deixar aqui Eu gosto pra caralho Que nem eu falei no início Não vou ter muitos critérios objetivos não É mais pra vocês conhecerem o meu gosto E ver o que eu acho De cada um desses filmes Então eu acho que É um bom lugar pra ficar Um bom lugar pra ficar Atrás dos dois primeiros Do Capitão América Vamos puxar uma série aqui Série do Gavigod A série do Gavigod Apresentando a Kate Bishop Que vai assumir o manto Do Gavinho Arqueiro Eu acho que dá pro gasto Não é uma série ruim Mas também não é uma série muito boa Que eu gosto muito Que eu vou ver de novo E que é tão importante assim A importância dela mesmo Que ela vai apresentar ali A nova Vingadora Ou uma jovem Vingadora Pro futuro da Marvel Ou talvez nem isso Porque a gente não sabe exatamente Como que a Marvel vai rebutar tudo Depois de Guerras Secretas Então não sabemos Mas o desenrolar do filme ali Eu acho que o próprio Rei do Crime Tá um pouquinho nerfado nesse filme Eu gosto muito da atriz Que faz a Kate Bishop Mas o desenrolar da série Não me impacta tanto E dali surgiu a série da Echo também Que quem que pediu essa série Não sei Mas eu acho que ela dá pro gasto Acho que ela cumpre o papel dela De apresentar uma nova heroína da Marvel Eternals Cara Eternals É um filme que eu gosto Tá Eu gosto de Eternals Mas Eternals Cara Ele tem muitos personagens Eles aprofundam bem alguns Só que tem alguns que ficam ali E fica Beleza Jogar ali é isso Por exemplo O Cavaleiro Negro Cara O ator que faz até o Jon Snow Em Game of Thrones Pra que aquele personagem tava ali Ele não agrega em nada pra história Se colocasse Se tirasse ele Não mudaria nada Tem a cena pós-credito também Lá Falando que é o Blade Falando pra ele Pro Cavaleiro Negro Mas por que a diretora do filme Não colocou de fato O ator do Blade ali Reparia muito mais Faria muito mais sentido Do que só a voz do ator Pra gente tentar entender Depois a diretora Teve que vir a público Falar que era a voz Do Blade Do Marshall Allen Que é o ator Que vai interpretar o Blade Mas assim O filme tem alguns problemas Eu gosto Do jeito que eles abordam Os celestiais Eu acho isso incrível Do jeito que eles adaptam Os Eternos O jeito que eles trazem Os Deviantes Adaptam os Deviantes Eu não gosto tanto assim Eu prefiro O jeito como eles fizeram Nos quadrinhos da Marvel Mas tudo bem É um filme que pra mim Ele funciona ali Pra apresentar um pouco mais Da parte cósmica da Marvel Dos celestiais Eu gosto quando os celestiais ali Tiamute também tá surgindo da Terra Mas tem muitas coisas Que não explicam Esse Celestial Ninguém mais nunca mais Falou desse Celestial ali Que ficou mano Metade pra fora da Terra Então sei lá É um filme que pra mim Dá pro gasto Não é tão bom assim Mas também não é um filme ruim Dá pro gasto Eu vou assistir ele de novo Já assisti duas vezes Eu gostei desse filme Temos aqui também A série do Loki É uma série que eu gosto muito Eu assisti a primeira temporada Tô super ansioso Pra segunda temporada A introdução que eles fizeram Também no episódio final De uma das variantes do Kang Chamado de Aquele que permanece Foi incrível Muito melhor do que a introdução Do Kang no filme Homem-Formiga O ator também Jonathan Majors Mandou demais Inclusive uma das coisas Que salvou o filme Homem-Formiga Mas mano Loki é incrível Esse ator que faz o Loki Também É fenomenal Adoro esse personagem O Mobius A interação deles ali As outras variantes também Do Loki Tudo isso foi incrível Foi realmente o pontapé Pra essa saga multiverso Da Marvel No início da fase 4 Em 2021 Quando saiu essa série Foi uma das melhores coisas Da fase 4 Então é uma série Que eu gosto muito Vou deixar ela aqui então E já vou puxar outra Que eu gosto muito Wandavision Que foi mais uma das coisas Que salvou Tentou salvar um pouco A fase 4 da Marvel Foram produções Que estavam sendo produzidas Antes da fase 4 E foram soltadas ali Pra gente em 2021 Que sofreu um adiantamento Um pouquinho Eu adorei a série também Ela teve uma outra pegada Inovou um pouco A fórmula Marvel Ainda mais nos dois primeiros episódios Nesse formato de sitcoms Gostei pra caramba Do Visão Como eles expandiram Os poderes da Fate Terceira Escarlate Trouxeram novos personagens Também como A Monica Rambeau A Agatha Arkenes Que inclusive Vai ganhar uma série também Tinha mais coisas Que eu queria nessa série Pra ela se tornar Uma série impecável Por exemplo Não tinha nada Do Mephisto ali Eu queria que Explorasse melhor também Os filhos da Wanda Assim como é Nos quadrinhos Como que uma saga dessa Que tá adaptando ali Dois grandes momentos Dos quadrinhos Das histórias da Wanda Dos quadrinhos A roteirista da série Falou que não conhecia O Mephisto Como assim que não conhece O Mephisto Não faz nem sentido Eles davam muitas pistas Também que traria o Mephisto Aí tinha lá o ator Do Mercúrio retornando Pra ser o Mercúrio da Marvel Não o Mercúrio da Fox Tudo isso foi bem legal Só que eu tinha mais Expectativas também Pra essa produção Então assim Eu gosto muito Acho incrível a série Só que ela podia Talvez chegar perto De uma obra divina Porque ela é muito bem feita Mas alguns aspectos Não fazem ela chegar Estão lá também Vamos por mais uma obra divina Aqui? Vamos? Vamos? Homem-Aranha No Way Home O último filme que a gente teve O Cabeça de Teia Que trouxe vários vilões clássicos Do Homem-Aranha Trouxe o Tobey Maguire O Andrew Garfield Mano, juntou todo mundo Foi incrível aquele filme Trouxe mais motivações Pro personagem Pro Homem-Aranha Do Tom Holland Pra deixar ele um pouco Mais lascado Muitas pessoas falavam Ah, ele tem tudo na mão Não sofreu tanto Quanto os outros Agora ele sofreu Todo mundo esqueceu Do personagem A Tia May morreu E agora, meu irmão? Estou ansioso Pra ver o quarto filme Que inclusive já foi confirmado Também pelo Karen Feige Mas mano Esse filme é incrível Tem muitas cenas épicas ali É uma nostalgia enorme pra gente Não sei Não sei nem o que falar Sobre Homem-Aranha No Homem É um dos melhores filmes Que eu já vi, cara Eu não sei falar Dos aspectos técnicos Como eu falei, cara Eu não manjo muito assim Da fotografia do filme E tudo mais Eu sou um fã E como um fã Eu adorei Spider-Man No Homem-Aranha Então eu vou deixar ele aqui Eu não acho ainda Que ele é melhor Do que Guerra Infinita E Ultimato Mas acho que ele fica ali Perto, no mesmo nível Torra Ragnarok É um filme que eu acho Que dá pro gasto Mas eu acho que ele fica aqui Pois é, ele fica na frente De todos os outros É um filme que dá pro gasto Eu gosto da introdução da Hela A deusa Asgardiana da Morte Eu gosto que eles trazem A saga Guerra Mundial Hulk Sacaram os quadrinhos, né Planeta Hulk Que eles tentam adaptar isso De certo modo Porque a Marvel Ela não tem todos os direitos Do Hulk Então não pode fazer um filme Do Hulk É da Universal Então eles tentam ali Trazer alguns aspectos Do Hulk, né Do Planeta Hulk Eu até gosto Só que aqui eles começam A nerfar demais, né O Hulk O Thor também Fazem o Hulk perder pro Thor Tudo bem que é um filme do Thor Mas eu não gosto De alguns aspectos desse filme Mas como um todo Eu acho o filme muito legal também Eu me divirto no filme É o máximo Que a Marvel consegue de piadas Mais do que isso Eu acho que ela exagera demais Como aconteceu Thor Amor e Trovão O último filme do Thor Eu acho que ele exagerado demais Nas piadas Mas Thor e Narok Foi legal, cara Teve algumas cenas legais Do Hulk também A batalha do Thor e do Hulk Eu achei legal, né Tudo bem que no final Eu queria que o Hulk ganhasse Mas não tem como É o filme do Thor É um filme importante também Porque é o último Um dos últimos filmes Pra dar ali Na Guerra Infinita, né Então Eu gostei pra caramba do filme Já assisti outras vezes também Só que ele não é um filme Tão incrível assim Que nem eu falei Tem alguns problemas Então eu vou deixar aqui Em dar pro gasto Só que ó É um dar pro gasto Que tá na frente De todos os outros Então é um dar pro gastão Temos aqui O primeiro filme do Thor Eu não sei se eu boto Em dar pro gasto Eu não sei se boto Em é ruim Vou botar o segundo Junto aqui logo Cadê o segundo filme do Thor? Ó, botar o segundo filme do Thor Aqui em ruim Porque mano O que eles fizeram Com o vilão Malekith E essa jornada Dos nove reinos ali O Malekith querendo conquistar tudo Eu achei uma porcaria Tudo isso, tá A joia da alma Entrando no corpo Da Jane Foster Não gostei dessas coisas É um filme ruim Eu acho o primeiro melhor Que tem ali a armadura Do destruidor Que é o Loki Que tá controlando Essa armadura Pra tentar De alguma forma Derrotar o Thor O Thor se torna indigno Eu gosto desses aspectos Tudo bem que ainda Não é um Thor muito incrível Não é um Thor Que a gente queria ver A Marvel não acerta tanto ali Mas é um filme Que dá pro gasto Eu acho que ele cumpre A proposta de apresentar Um deus asgardiano Pra gente O deus das lendas Acho que é legal também Apresenta muitos personagens Asgard né Então eu acho Bem legal O dois Eu acho que nem eu falei Ele é um filme Que nem dá pro gasto Talvez daria pro gasto Mas ele não funciona Em muitos aspectos Então não gostei tanto Que nem eu falei O primeiro é melhor O segundo eu acho Que ele é ruim Só que eu acho também Que é melhor do que Morbius Então passa aqui na frente Pelo amor de Deus Shang-Chi A Lenda dos Dez Anéis Um dos filmes da fase 4 Também que teve um orçamento De 200 milhões E lucrou apenas 400 milhões De dólares Filme que não deu Tanto lucro assim Pra Marvel né Tudo bem Também não foi lançado Lá na China Mas teve uns problemas É um filme que eu não gosto Tanto tá Eu acho que ele dá pro gasto Ele cumpre a função dele De apresentar um novo personagem Pra Marvel Mas nada mais do que isso É um filme que não é importante Pelo menos não até o momento A gente não consegue entender A importância desse filme Nesse contexto Dessa fase multiversal da Marvel Talvez Os Anéis Vão ter alguma importância depois Não gostei tanto Cara Eu já li algumas histórias Do Shang-Chi Não li tanto Também não sou tão fã Do Shang-Chi nos quadrinhos assim Mas eu prefiro as histórias Do que esse filme Então assim É um filme Que eu ainda considero Melhor do que essas produções Eu acho que até Eterno Espaça Tinha que ficar assim ó Pra mim Difícil hein Difícil saber o que fica na frente Mas eu vou deixar assim mesmo O Shang-Chi que nem eu falei Não é tão legal assim Eu acho que o ator Não tinha tanto carisma Eu já vi muitos filmes De luta De Kung Fu Era isso que eu queria ver Mais Kung Fu Mais luta Teve isso no filme? Teve Mas não tão na qualidade Que eu gostaria de ter visto É que nem eu falei Já vi muitos filmes de luta Que tem atores Que tem mais carisma Do que esse ator também Do Shang-Chi Talvez foi uma das coisas Que não me fez gostar tanto Então eu acho que dá pro gasto Talvez em futuro Os filmes do Shang-Chi Eu vendo ele atuando Outro que eu acho que dá pro gasto Mas na real Não sei se dá pro gasto Ou é ruim tá Só que se fosse ruim Ficaria na frente dos outros É Capitã Marvel tá O roteiro de Capitã Marvel Eu acho muito fraco Muito, muito fraco Muitas pessoas ficam falando aí Ah mas ela é uma personagem É muito feminista Não sei o que Não sei o que lá Cara nem me importo com essas coisas Porque a personagem É assim nas animações Se você assistir lá Vingadores os heróis Mais poderosos da terra Lê ela nos quadrinhos Ela é uma personagem Muito imponente né Ela fica Ela é pra frente mesmo Eu gosto disso Na personagem né Tem gente que não gosta Tem gente que gosta Mas ela é assim Então o filme foi fiel Nesse quesito da personagem O que eu realmente não gosto É aquele vilão medíocre O vilão ruim Do filme ali O Marvel mano O que que é aquilo Que colocasse uma ameaça Mais interessante né Pra Capitã Marvel enfrentar O roteiro ali no filme do final O filme inteiro O roteiro eu acho fraco Não me impacta Eu acho que até a origem Dos poderes dela Eles podiam ter trabalhado De uma forma melhor Falando que teve conexão ali Com a joia do infinito Com tecnologia Cree Mas ainda assim Não gostei tanto do filme Parece que eles quiseram Apressar demais esse filme Pra casar ali Com Vingadores Ultimato Mas não sei Não gostei do filme Eu acho que a maioria Das pessoas também não gostaram Tem obviamente Algumas pessoas que falam Que ah dá pro gasto Mas eu acho que nem pro gasto dá Quando a gente viu ela Lá em Ultimato Tava até esperando mais Do filme dela solo Mas não sei Pra mim não funcionou Tá desculpa aí Quem gosta de Capitã Marvel Se eu fosse colocar Eu deixaria no último Aqui em dar pro gasto Mas eu acho ruim na real Que nem eu falei Cara É uma opinião sincera De um fã Que assiste esses filmes aí Eu não tenho muitos Critérios críticos aqui Nem entendo muito disso Mas vamos lá então Doutor Estranho Esse aqui é o primeiro filme Do Doutor Estranho E aí ó Eu vou deixar Um gosto pra caralho Eu vou deixar bem aqui ó Entre Loki e Guerra Civil É um filme que apresentou Pra gente o Doutor Estranho Esse lado místico da Marvel O Santo Santoro A anciã Eu adorei esse filme Eu não gostei muito Como eles fizeram ali Com Dormammu Que é o grande vilão Desse filme né Mas ok né A Marvel tentou adaptar ali Não funcionou tão bem pra mim Beleza Eu relevei cara O Stephen Strange né O Benedict O ator que faz ele É incrível Acho fenomenal isso né A interação que eles tem Depois lá em Guerra Refinita Eu acho muito legal cara Uma das melhores também Introduções De um novo personagem Pra Marvel Então vou deixar aqui Em gosto pra caralho Já assisti várias vezes E tenho certeza que vou assistir Ainda mais Hulk de 2008 Cara Esse filme eu gosto muito tá Eu gosto até mais Do que o do próprio Doutor Estranho Loki e WandaVision Esse Hulk eu gosto muito Cara O Hulk é raivoso Tem uma origem do Hulk ali Que traz um pouco a essência Do personagem nos quadrinhos Ele metendo a porrada Lá no Abominável Depois ele bota o pé Quando ele vence Em cima do Abominável Começa a gritar Como uma criatura mesmo Um monstro Eu acho isso fenomenal O roteiro do filme Eu gosto muito também Então é isso né Gosto pra caralho Homem de Ferro 1 Gosto muito É quase que uma obra de arte também Eu poderia colocar em obra de arte tá O que eles fizeram Com o Homem de Ferro Que nem era um personagem Tão importante assim Tão legal assim Nos quadrinhos Escolhendo o Robert Downey Jr Pra dar vida a esse personagem Foi fenomenal cara O cara vestiu mesmo O papel Ele é o Homem de Ferro É o Tony Stark Eu acho incrível o filme Escolha de roteiro Do vilão Atores ali Pro filme Fenomenal cara Um dos melhores filmes Que eu já vi Com certeza Um dos melhores filmes De super heróis Os efeitos desse filme também Muitos efeitos práticos Não usou tanto Seja aí assim Eu poderia deixar ele em obra divina Ou aqui em gosto pra caralho Talvez até o final do vídeo Eu mude alguma coisa Eu vou deixar ele aqui Como eu gosto pra caralho Por enquanto Como o melhor filme dessa categoria Mas talvez eu suba ele Pra obra divina Ele ou Soldado Invernal também Porque é muito bom tá Vamos lá Demolidor Outra coisa que eu gosto Muito Muito, muito, muito Vou deixar aqui na frente Até do Doutor Estranho Tem alguns problemas Na série da Netflix Do Demolidor Que é um Demolidor Muito mais urbano Mas muito nerfado Não é um Demolidor Que dá grandes saltos Que tem grandes poderes Ele apenas tem aquele Super sentido de audição Então é mais luta ali Corpo a corpo Com alguns personagens Mas não tem os aspectos Ninjas Que o Demolidor tem O Demolidor é altamente Treinado por ninjas Então eu senti falta disso Mas cara O drama As falas dos personagens O desenrolar da vida Do Demolidor As relações Que ele constrói ali Depois tem o justiceiro também Vai fazer parte dos defensores Defensores e outros personagens Eu não gosto tanto Se não Dá uma cagada Mas a série do Demolidor Eu acho fenomenal Cara Tô ansioso demais Pra nova série dele Que a Disney confirmou E eu tenho certeza Que a nova Vai ser ainda melhor do que essa Porque vai ter esses aspectos Do Demolidor pulando Por um lado e pro outro Super poderes Seja aí Nas ações dele Demolidor Tô ansioso Cavaleiro da Lua É uma série Que eu acho Que dá pro gasto Cara Eu acho Que dá pro gasto Porque Introduz um novo personagem Pra gente Então a função Eu acho Que era essa Só que Não é uma introdução Tão boa assim Os dois primeiros episódios Da série Eu achei incríveis Eu fiquei Mano Como a série Tem várias personalidades Ele tá acordando O que que tá acontecendo Foi muito legal Só que dali Pro final da série Eu achei tudo muito confuso Muitas coisas Muita confusão CGI ruim também Né Tinha a Moth A Moth Que era a vilã do filme lá Tinha aquele hipopótamo também lá Eu não sei mais O que que tava acontecendo Eles tiveram algumas escolhas De roteiro também Meio ruim Tinha um conselho De vários avatares E nenhum deles Interviam na luta Pra tentar ajudar Eu acho que é uma série boa É uma série legal Muitas pessoas Acho que até colocaria ela Em gosto pra caralho Mas pra mim É uma série que não funcionou tanto Tá Eu acho que ela dá pro gasto Eu já assisti ela uma vez Talvez eu deva Assistir ela mais pra frente De novo Eu gostei muito Das cenas do Cavaleiro da Lua Né Quando ele tava no telhado Fugindo Correndo Achei muito legal Só que como eu falei Não me pegou tanto Homem de Ferro 3 Que desgraça é essa Que coisa ruim Muita coisa acontecendo Vilão ruim Forçação de poderes Ali estranho Na Pepper Potts Nesse próprio vilão Eles tentam adaptar O vírus extremer Que o Tony queria nos quadrinhos Aqui não funciona Não gostei Eu lembro de poucas coisas Desse filme Tem o mandarim também Que 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 a Marvel tava pensando Quando fez Homem de Ferro 3 Cara Eu acho que 1 e 2 Deu tão certo Que ela falou Mano vamos tentar ganhar um dinheiro Faz qualquer coisa aí Nada nesse filme funciona Tanto que não funciona Que ela depois reutiliza O mandarim lá Em Shang-Chi Que funciona muito bem lá Então eu vou deixar aqui Que desgraça é essa Não vou nem explorar muito não Falando de Homem de Ferro 2 Cara o 2 Eu gosto pra caramba Mas eu acho que dá pro gasto Não vou botar em gosto pra caramba Mas vou botar ele Vou botar ele aqui ó Gosto pra caramba De Homem de Ferro 2 tá Ele apresenta novos personagens Ele apresenta novos personagens pra gente ali O máquina de combate Isso é muito legal também O vilão Que não é tão legal assim Mas de resto A história Eu acho Era muito interessante E é um filme que me diverte Já assisti outras vezes também Então eu acho que seria injusto Botar aqui em dá pro gasto Vou deixar em gosto pra caralho Primeiro filme do Venom Eu vou deixar em dá pro gasto Só que eu vou deixar em dá pro gasto Bem aqui Bem aqui Dá pro gasto É um filme que mano Eles tentam inovar Trazendo um vilão do Homem-Aranha Ser o Homem-Aranha Faz o Venom ser mais um anti-herói Não gosto tanto assim Eu acho o roteiro um pouco fraco também Mas também assim Não é um filme ruim tá Não acho um filme ruim Eu acho um filme ok Um filme bom Dá pra se divertir ali assistindo Então eu vou deixar em dá pro gasto Junto com esses outros filmes aqui Inclusive eu vou pegar e jogo o 2 já Eu acho o 2 melhor Eu acho o 2 melhor Eu acho o 2 melhor Só que eu acho filmes muito parecidos Então é difícil a gente escalar aqui Mas eu acho o 2 melhor Traz um carnificina ali Que eu acho interessante Eu acho ruim como eles finalizam Matam o carnificina lá no final do filme Eu acho que ele tinha que continuar Mas eu acho o filme interessante tá A origem do carnificina ali Do Kletos Cassidy Eu acho legal Eu acho que é um filme que nem o outro Cara Ele não agrega em tantas coisas assim Faz o Venom novamente ser um herói Desse universo de simbiontes Não gosto desses aspectos Mas é um filme que funciona cara Eu gosto muito do Venom Então por mais que o roteiro e o filme Tenta fazer o Venom ser um herói Mais um herói do que um vilão Eu gosto ainda do filme Então dá pro gasto Eu poderia botar em gosto pra caralho Eu acho que não Acho que seria injusto Com os outros que eu coloquei ali Doutor Estranho Multiverso da Loucura Cara É um filme que Tem muitos problemas Cara Os Illuminatis Foi horrível Pra mim nem precisava ter aquilo Ou se fosse fazer aquilo Faz melhor cara Dá um roteiro melhor Pra aqueles Illuminatis ali Depois eu vi Que teve muitas cenas Que foram cortadas Acho que quase 40 minutos Cortadas do filme Que deixaria o filme melhor Não gostei muito Tem muitas pessoas Que não gostam da feiticeira Escarlate nesse filme Eu já gostei bastante dela Eu gosto dela como vilã Que eles construíram ali Da motivação Pelos filhos dela Eu gostei disso tá Ainda mais quem assistiu VandaVision ali Tem uma aproximação ainda maior Com a personagem da Wanda O Doutor Estranho Eu não gostei tanto Porque eles nerfaram demais O personagem Pra Wanda ficar muito poderosa A gente viu o Doutor Estranho Metendo o pau lá no Thanos Em Titã Com duas joias do infinito E é que ele não conseguia Bater de frente tanto assim Com a Wanda Que tava despertando Seus poderes ali Ainda conhecendo Do Darkhold Então não sei Acho que eles nerfaram demais O Doutor Estranho América Chaves Não gostei da personagem Não é nada contra a atriz É contra a personagem mesmo Teve só a jornada Do Doutor Estranho Com ela caindo ali Nas realidades Que foi o que eu mais gostei Mas de resto Não gostei muito Da América Chaves Algumas escolhas Que eles fazem também Pro final do filme Aquele final do filme Foi horrível Vai aí que você consegue Vai Tenho certeza que você consegue Ela vai abrir o portal Resolve o problema E nem vence a Wanda É a Wanda que aceita perder Então sei lá Pra mim é um filme Que não funcionou muito Estragaram o Raio Negro Nesse filme Vou fazer um vídeo Depois disso Estragaram também O Reed Richards Teve sim a nostalgia De ter os Illuminatis ali Ter o Professor Xavier De volta No Project Sturt Como o Professor Xavier Mas não Eu acho que é um filme Que dá pro gasto Muitas pessoas estavam esperando Mais do filme E ele não entregou Nem perto do que as pessoas Estavam esperando Isso é culpa da própria Marvel Que levantou um hype gigantesco Falou que seria quase Um ultimato de novo E não foi Vamos dar uma acelerada aqui Série do Luke Cage Eu acho que é uma série Que dá pro gasto Eu gosto da série do Luke Cage Eu acho uma série legal Vou deixar esse filme aqui Na frente também Vou fazer assim Série do Luke Cage É uma série que dá pro gasto Apresenta bem o personagem Eu gosto Só que sei lá Não impacta tanto Então dá pro gasto É divertido Eu acho uma série boa Também uma série ok Então vou deixar por aqui Eu acho que ela não Chegaria ali Eu gosto pra caralho Que nem Demolidor não Das séries da Netflix Eu gosto pra caralho De Demolidor O resto fica bem próximo ali Jessica Jones Eu acho que eu poderia deixar Aqui também Junto ali com o Luke Cage Eu gosto É uma série boa O vilão é fenomenal O Homem Púrpura É fenomenal Só que também Não me agrega tanto Também Deixa eu ver Punisher Punisher eu gosto muito Cara Eu vou deixar aqui Junto com o Demolidor Na real eu vou deixar aqui Assim ó Gosto muito da série Do Justiceiro Cara A primeira e a segunda Temporada são incríveis A primeira cara A segunda temporada São incríveis Tem participações Do Justiceiro também Na série do Demolidor Que eu gosto Cara Eu adorei A escolha do ator Também O roteiro da série Tudo Acho incrível As cenas de luta Cenas do Justiceiro É uma série que eu gosto muito Já li duas vezes Inclusive Tô ansioso Pra esse Justiceiro Também voltar Assim como o Demolidor Voltou pra Marvel Pro UCM Iron First Cara Iron First É uma série ruim É ruim Não tem nem o que falar São poucas cenas de luta Não exploram tanto Que tinham que explorar Que era aquele reino mágico A origem mesmo Do Punho de Ferro Eu acho que o Shang-Chi E o Punho de Ferro Tiveram meio que os mesmos erros De não trazer a essência De Kung Fu Filme de luta mesmo Tem muitos filmes de luta bons Que não sei Não funcionou tanto Eu achei fraco Que nem eu falei Eu achei fraco também A escolha do ator Do Punho de Ferro Não é um ator carismático Então pra mim Não funcionou tanto Defensores Eu acho que apesar de não ser Tão boa assim Não é uma série ruim Então eu acho que dá pro gasto Porque junta ali Os heróis da Netflix E por exemplo Eu prefiro o Punho de Ferro Na série Defensores Do que aqui Eu prefiro também o Luke Cage Aqui do que na série né E eu acho que funciona Acho que funciona legal Eles tem que enfrentar A organização a mão né Um grupo de vilões lá E eu acho que funciona Eu gosto Mas também não é grande coisas não Ó eu vou deixar aqui também Em gosto pra caralho Eu vou largar aqui no meio aqui No meio não Que é bom o negócio Tá vou deixar aqui Eu vou deixar aqui Porque I Am Groot Uma animaçãozinha Eu vou deixar até na frente I Am Groot Uma animação que o Disney Plus Soltou Curtinho Poucas ceninhas Mas é muito bem feito O roteirinho daquilo ali Aquelas brincadeirinhas Que o Groot tá fazendo Os efeitos que eles usam ali também É bem divertido Mas não sei nem se caberia aqui Mas como tá aqui Vou colocar em dar pro gasto Que é divertido tá Então passei na frente de outros Porque dá pro gasto É legal É divertidinho Mas eu queria uma série do Groot Mais longa né Explorando o personagem Em outros locais Fazendo outras coisas Mas beleza Especial de Natal dos Guardiões Também eu acho que dá pro gasto tá Não é uma das melhores coisas Que eu já vi É divertido É bom Mas ok também né Eles estão muito presos ali É mais uma jornada Da Amantes e do Drax Vindo pra Terra né Pra dar um presente Pro Peter Quill E ok Eles falam que Amantes também É irmã do Peter Quill ali E tudo mais Mas não agrega tanto assim Pelo menos pra mim né Eles explicam um pouco Como que vai ser a jornada inicial De Guardiões da Galáxia 3 Próximo filme ainda Marvel Mas assim eu falei É legal Bacana Divertido Dá pro gasto Animação What If Cara Eu gosto pra caralho Adorei que a Marvel Trouxe o What If Tô ansioso pra segunda Terceira temporada Que for vir aí Porque a Marvel tem liberdade De explorar outras coisas né Trazer outros personagens Coisas que talvez Não se encaixaria tanto Dentro do MCU E a primeira temporada Foi incrível Aquela saga também Do multiverso ali O Vigia ajudando os heróis A unir novos Vingadores Foi bem legal Gostei de ver Se não me engano Teve uns dois episódios Eu acho que eu não gostei tanto Mas a maioria dos outros episódios Aquele do Apocalipse Zumbi lá né Que é uma referência A Marvel's Rambles Foi incrível Gostei pra caramba O da Gente Carter Também gostei muito Então eu gosto pra caramba Dessa animação Tô ansioso pras próximas Homem-Aranha 3 Cara É um filme que teve Muitos problemas Deixou muito a desejar Muita confusão Porque tinha muitos personagens Aqui dentro Mas eu sou fã Assisti na época Gosto pra caramba De Homem-Aranha 3 Fiquei triste que não teve o quarto Mas cara Sam Raimi manda demais O Tobey Maguire O Homem-Aranha é incrível E traje preto aqui dele O Homem-Aranha é emo É muito legal Gosto muito O 2 Não tem como tá O 2 é uma obra de arte Deixaria bem aqui ó Junto com Guerra Infinita E Ultimato Entre os dois ali Porque o 2 é uma obra de arte O roteiro daquele filme O Homem-Aranha ali Sofrendo Mary Jane Doutor Octopus Com um vilão incrível também Pra esse filme Adoro tudo De Homem-Aranha 2 Acho que vale até um filme Explicando porque Homem-Aranha 2 É até hoje um dos melhores Filmes de super-heróis Vingadores de 2012 Cara Outra quase obra De arte divina É muito bom Ele fica perto ali Pra subir Só que ali em cima Eu deixei os filmes Que mais me marcaram Tudo bem que Vingadores 2 Unir os personagens ali Porradaria Tem aquela cena também Do Hulk Falando sempre Fico com raiva incrível Metendo a porrada no Loki Pra lá e pra cá também Eu gosto pra caramba Mas Eu vou deixar aqui cara É um filme muito bom Muito divertido Mas É diferente Ainda desses que estão aqui Em obra divina Pro vídeo não ficar tão longo Eu vou dar uma adiantada Ó Primeiro filme do Homem-Aranha Eu acho que Eu gosto O segundo também Eu acho que eu gosto Ele fica quase Não dá pro gasto ali Porque tem muitos problemas Nesses filmes Que a gente já falou Ao longo de vários anos O terceiro filme Homem-Aranha No Air Home Ele melhora Inclusive esses dois Melhora a jornada do Peter Só que o que a gente sempre falava É um Peter que tá dentro De um universo compartilhado Que tem tudo na mão Os vilões não são vilões dele É tudo vilões do Homem de Ferro ali Que quer ferrar o Homem de Ferro E acaba perturbando o Peter Então tem alguns problemas Mas Eles ficam melhores Você vai assistindo um, dois E o terceiro faz todos Ficar melhores ainda E eu gosto Eu gosto Não são filmes maravilhosos Mas eu gosto Primeiro Pantera Negra Eu acho que eu deixaria Ele em obra de vida também Ou eu gosto muito Na frente de vários aqui Primeiro Pantera Negra É muito bom Eu vou deixar ele junto Com o primeiro Capitão América E o Soldado Invernal também Eu vou deixar bem assim Tô bugado Vou deixar assim Acho que tá bem aqui Quanto mais próximos aqui do canto Melhor ele é Primeiro Pantera Negra Apresentou pra gente Culturas diferentes O filme foi muito bem feito No finalzinho ali Teve algumas cenas de CGI A batalha final com Killmonger Meio zoada Mas cara O Killmonger também é incrível Gostei muito do filme Muito mesmo Não é à toa que o filme É um dos que mais deu lucro Pra Marvel também Fez 1.3 bilhões de bilheteria Então mandou demais Gosto muito Outro aqui Guardiões da Galáxia 1 É quase uma obra divina também Que filme divertido Eu vou deixar ele aqui Filme divertidíssimo Apresentou uma equipe Esquecida dos quadrinhos da Marvel James Gunn mandou demais No roteiro Piadas que funcionam Personagens carismáticos Adorei Guardiões da Galáxia Um dos melhores filmes Que eu já vi com certeza Guardiões da Galáxia Vol. 2 Eu acho que ele é pior O primeiro eu acho Bem melhor do que o segundo Mas o segundo Apesar de ficar atrás Ele também é muito bom Um dos melhores filmes Que a Marvel tem Com certeza Então eu vou deixar ele por aqui mesmo Talvez uma série do Loki Aqui da Wanda Wanda Passe um pouco O Guardiões 2 Mas vou deixar por aqui mesmo Série do Falcão E Soldado Invernal Eu acho que é uma série Que dá pro gasto Tá É uma série que eu me diverti Assistindo Eu achei interessante É uma série de ação Bem legal É bem parecido ali Com talvez A temática estética De Capitão América Soldado Invernal Tem o Buck Tem o Falcão ali Recebendo agora O manto do Capitão América Tem outros super soldados É muito legal ver isso Só que é uma série Que ela talvez Deixe algumas coisas A desejar Apesar de ser muito boa Ser uma das melhores séries Uma das melhores coisas Da fase 4 Da Marvel Só que eu ainda prefiro Loki Depois Wanda Vision Depois o Falcão Soldado Invernal Eu tô ansioso Pro quarto filme Do Capitão América Que vai ser com esses personagens Mas eu acho que dá pro gasto É uma série boa Uma série divertida Até Porque ela não tá tão atrás Assim de outros aqui Eu acho que eu faria bem assim Talvez Eu até passaria lá na frente Do Shang-Chi Mas tá bom Vingadores A Era de Ultron Eu acho que é um filme Que dá pro gasto muito Tá É muito bom É divertido Tem muitos problemas Que poderiam fazer com que Se tornasse ainda melhor Cara O jeito que eles não exploram tanto O Ultron É meio zoado Sei lá O Mercúrio também O que foi aquele personagem Morrendo daquela forma ridícula lá Tem alguns problemas no filme Mas o filme como um todo Eu acho divertido Eu acho um filme interessante Um filme bom Inclusive O que faz ele se tornar melhor também São outros filmes É o restante da fase 3 Ali da Marvel Que a gente vê a importância Do A Era de Ultron Que apresentou a Wanda pra gente Que pô Foi em Feito de Escarlate Vilã E foi importantíssima Pra outros filmes Apresentou pra gente também O Visão né O Visão também foi importante As Joias do Infinito Então é um filme bem legal também Eu acho que Eu deixo aquele em Dá pro gasto Quase em gosto pra caralho Porque eu gosto do filme também Olha Chihook Chihook eu vou botar aqui Quase em ruim Quase descendo pra ruim tá Porque Chihook Ela é uma série que eu acho Que dá pro gasto Vou tentar defender um pouco aqui Do meu lado Marvete falando Chihook ela tem um roteiro fraco Tanto que o próprio O próprio roteiro Na cena final lá O Kevin A própria atriz lá Quando quebra a quarta parede Eles falam que o roteiro É fraco E eles tentam melhorar ali Com uma cena melhor No final do filme Mas não funciona tanto É um roteiro fraco As piadas não são tão legais assim Por mais que tenha uma ou duas piadas Que salva ali na série Eu gosto como eles expandem mais O universo da Marvel Só que não funciona tanto Só que olha só A Chihook nos quadrinhos É exatamente isso Então como uma adaptação A Chihook é uma advogada Que tem os seus relacionamentos ali malucos E vive o seu dia a dia Ela não é uma super heroína Então funciona É uma série que eu acho que A proposta que ela tinha De ser uma série pra você assistir Enquanto você tá almoçando Eu acho que funciona né É uma série que dá pra passar um tempo ali Não chega a ser incrível Muito boa né Mas pelo menos eu Que assisti tudo de uma vez Eu tive uma impressão Que foi uma série até ok Eu acho ok Dá pro gasto Tudo bem Apresentou o Scar Naquela cena final lá Horrível O que que foi aquilo O que a Marvel tá querendo fazer Com o universo do Hulk Mas tá tudo bem Vamos lá Legends Que foi um documentário da Marvel Eu acho que eu gostei Dá pro gasto Eu gostei desse documentário Legends Deixaria até aqui em Eu gosto pra caramba É um documentário que tem no Disney Plus Explica um pouco da criação dos heróis Do desenvolvimento dos filmes E tudo mais Lobisomem à noite Tá Eu vou deixar aqui Em gosto muito também Junto com essas outras Produções aqui Porque Lobisomem à noite É amarradinha Bonitinho Apresenta novos personagens pra gente Personagem desse universo Sobrenatural Homem coisa Lobisomem né A Elsa Blondström Que é tipo um Van Hels aqui da Marvel Eu gostei pra caramba Só que pô Tinha como ser melhor ainda Pô Ser colorido Faz uma parada mais colorida aí Dá mais tempo Faz uma série com mais episódios Explora mais esses personagens Eu adoraria isso Eu acho que funcionaria melhor O maior público aí gostaria mais Mas eu achei divertido Eu gostei Já li algumas poucas histórias do Lobisomem E gostei tá Eu acho que eles podiam ter feito Conexões maiores com o MCU Fazendo conexões com o Darkhold Porque nos quadrinhos A maldição do Lobisomem Vem do Darkhold Não deixaria a galera um pouco mais hypada ali Pra assistir né Essa série Esse especial De um episódio que teve Eu acho bom Eu acho divertido Eu acho que vocês né Deveriam assistir Toma oito trovão Meu irmão Quase que bota isso aqui no final de tudo Mas eu acho que é um filme que Dá pro gasto Tá Eu acho que Deixa ali na frente de quê Aqui peraí Eu acho que não é um filme ruim Não é um filme ruim Mas tá longe da mente De ser um bom filme tá Eu acho interessante Algumas coisas que a Marvel faz ali Mas sei lá É um filme muito pra criança As piadas excedem demais Muito mais do que em Hagnarok Eu vou falar pra vocês ó Eu até passaria um pouco mais Porque sim Eu dei algumas risadas Com aquelas cabras malucas lá no filme Não tem como Mas a escolha que eles fizeram Pra retratar Zeus O deus mais poderoso de todos Pelo amor de Deus Cara Um Zeus palhaço daquele ali Eles podiam explorar Que os deuses do Olimpo São ruins De outras formas Não com aquele Zeus ridículo Sem contar o Gorr Cara Que desperdício de vilão Marvel Tu tá de sacanagem Cara Fez um Gorr Nem um pouquinho fiel aos quadrinhos A galera temia a Necrosword A espada do Gorr E nem o Gorr E olha só A Necrosword Ela nem foi muito bem adaptada E explicada Pros deuses temerem tanto Cara Pelo amor de Deus Tinha que temer a vingança do Gorr Mostrar o Gorr Matando outros deuses Torturando esses deuses Que nem foi nos quadrinhos O final do filme Foi uma adaptação Da saga do Gorr lá Mas não funcionou tanto Cara A saga é muito melhor Do que esse filme O filme pra mim Não funciona tanto Não impacta tanto O Gorr Acaba sendo quase um bicho papão Pra criancinhas E no final As criancinhas recebem Os poderes do Thor De um jeito bem forçado Pra ajudar a vencer o vilão Lá no final Não gostei tanto Acho que a melhor coisa Do filme ali Pra mim Foi a Jenny Foster Eu gostei da jornada Da Jenny Foster Gostei como eles foram Fieis ali A personagem Teve alguns problemas O outro Dela não ser digna E o Mjolnir Vim pra ela Só porque o Thor Pediu pra ele ir Alguns problemas Mas gostei da jornada dela Que ela morreu Foi pra Vahala Achei legal Mas é um filme Que eu acho que tá longe De ser um bom filme Mas também não é um filme Rui e horrível Então eu acho que ele dá pro gasto Cumpre a proposta Talvez da Marvel ali Ok, pelo menos pra mim Wakanda Forever É outro filme Que eu acho que Que ele cumpre o papel dele De mesmo sem o T'Challa O ator lá Que acabou morrendo O Chadwick Boseman Infelizmente A Marvel teve que continuar Essa franquia aí E pegou outros cenários Pra trazer um filme Focou mais na Shuri Trouxe um bom vilão Dos quadrinhos Que é o Namor Não gostei tanto Do Namor nesse filme Mas foi ok também Deu pro gasto o vilão Mas foi muito mais Pra gente ver Como que Wakanda tá agora Esse drama de Wakanda E tudo mais A Shuri no Poço Da Pantera Negra Eu gostei de ver Essas coisas Não é um filme que eu falo Não é um filme maravilhoso ainda Mas também é injusto Com base em tudo Que esse filme passou Então é mais uma homenagem Ao Chadwick Boseman Do que comparar Com outros filmes aqui Então eu gostei muito do filme É um filme divertido Interessantíssimo Eu acho que eu coloco ele aqui Em dá pro gasto Quase em gosto muito pra caralho Porque eu não vou ser hipócrita aqui Vou falar Essas outras produções aqui Eu gosto mais Que nem eu falei Eu não sou crítico Sou fã Que tô assistindo os filmes aí E acho que é o que eu acho Na real Eu deixaria bem aqui Acho que funcionando é melhor É isso Cara a gente tem aqui Os dois filmes do Homem-Aranha Do Andrew Garfield O 1 eu acho muito bom O 1 eu vou deixar aqui Em gosto pra caralho Na frente aqui do Homem-Aranha 3 Gosto muito do 1 Muito O 2 eu vou deixar Depois Porque o 2 Tem aquele duende verde júnior ali Pelo amor de Deus O que foi aquilo Só que eu gosto da Gwen Stacy Ajudando o Homem-Aranha Tem a morte da Gwen também ali É muito impactante E tem umas cenas bonitas Também bem feitas Do Homem-Aranha Contra o Electro Eu gosto muito do filme Gosto pra caramba mesmo Só que ainda não é um filme assim Obra divina Por mais que seja um filme muito bom Que eu gosto Você pode pensar A Lisa tá muito maluca Tem muitos filmes que eu não concordo Não sei o que Não sei o que lá Tem Não tem o que eu possa fazer Cara Eu tô mal fazendo aqui A gente vai mudando na hora Homem-Aranha 1 do Tobey Eu deixaria ele Até mais na frente aqui Vamos ver aqui Deixa eu deixar ele aqui É um filme que eu gosto muito também Se pá até um pouco mais pra frente Mas eu deixaria ele por aqui É um filme que eu gosto muito Já vi muitas vezes O roteiro é muito legal Muito divertido Só que eu não sei o que para ainda A Homem-Aranha 2 Que ali foi fenomenal Então eu vou deixar ele aqui mesmo Tá Miss Marvel É uma série Como muitas outras É uma série que dá pro gasto Cara É uma série que não é tanto pra mim assim Vou deixá-la por aqui Tá Uma série que não é tão pra mim assim É uma série que talvez seja Pra um público mais novo A Marvel gosta de pegar públicos diferentes Eles meteram aqueles jeans lá Que são os gênios da lâmpada Que que foi aquilo Pra depois forçar que ela é uma mutante Mas nos quadrinhos ela é uma inumana Então é um monte de confusão Em volta da personagem Mas por ser uma série teen Eu acho que funciona Apresenta a personagem ali De uma forma interessante De uma forma legal Muitas pessoas gostaram Eu acho que funciona Talvez eu não gostei Porque não foi feita pra mim Não me impactou tanto assim Eu não acho que a série é horrível Tá Não acho que a série é ruim Horrível Só que eu também não acho Que ela é muito boa Boa eu acho Então ela fica na média ali Bem um pouco talvez abaixo Na minha opinião Então se equipara com essas outras Produções aí E a gente tem o tão falado Homem-Formiga Quanto mania Cara Não vou deixar ele aqui embaixo Em ruim Tá Não é tudo isso também Ele é um filme que tem Muitos problemas Cara Eu já falei da minha análise A minha crítica desse filme A minha crítica ao Mudok O que que a Marvel tava pensando Quando fez a adaptação Do Mudok Daquele jeito Pelo amor de Deus Cara Tem muitas coisas Que não funcionam nesse filme O Kang Como eu falei É grandioso demais Pra esse filme O filme ia ser muito ruim Tá Só que o Kang As cenas que tem o Kang ali E a Janet Van Dyke A mãe da Hope Faz o filme funcionar Um pouquinho melhor Tem efeitos que eu gosto Os efeitos especiais do filme Tem muita gente falando Que é ruim Mas eu achei interessante Muitas referências A Star Wars também Eu achei legal Só que o filme O roteiro é muito fraco Eles tentam forçar muitas coisas O filme Acaba sendo chato demais Quando eu tava assistindo Pessoas dormindo Vendo a hora no filme Então assim É chato O roteiro é muito parado Eles desperdiçam Muitas coisas nesse filme Tem diálogos toscos demais também Muitos protagonistas Muitos personagens secundários Muita coisa acontecendo Mas o Kang Ele acaba puxando o filme Jonathan Majors Manda demais Puxa o filme um pouquinho pra cima Então eu acho que é um filme Que dá pro gasto Ele cumpre a função dele De apresentar o personagem Vou deixar ele Onde eu deixo ele aqui Eu acho que ele é pior Do que Toma Oi Trovão Eu não sei exatamente Onde eu vou deixar aqui Mas ele faz parte Dessa categoria Porque como eu falei O Kang ele puxa Jonathan Majors Manda demais na atuação do Kang A primeira cena pós-crédito Eu acho fenomenal A segunda nem tanto Então dá um hype também pro universo Ele é um filme Que pra apresentar o personagem Ele funcionou Apresentou o Kang pra gente As outras variantes do Kang Então ele cumpriu o propósito É um filme que não chega a ser ruim Como um todo Mas também tá longe De ser um baita de um filme Um filme interessante Então ele é um filme ok É um filme bom Ok Que dá pra você assistir Um roteiro preguiçoso Medíocre da Marvel Que eu fiquei chateado Cara Eu queria que a Marvel acertasse Mas é um filme do Homem-Formiga Eu acho que a Marvel É querer demais Da minha parte Em um filme do Homem-Formiga Ser muito bom Então Eu acho que a Marvel Talvez escolheu errado O filme pra introduzir o Kang Se fosse em outro filme O Kang seria ainda mais ameaçador Mas tá bom Acho que funcionou né Pra grande parte do público aí Que voltou lá no Rotten Tomatoes Porque nas críticas Não tá funcionando tanto Mas é um filme ali Bem mediano tá Falar pra você Eu me diverti mais em Eternos Mais em Shang-Chi Mais em Soldado Invernal Mas eu acho que ele fica na frente Do primeiro filme do Homem-Formiga Por aí assim Não tá muito certo isso aqui não tá Mas pra vocês verem a minha opinião Como que esses filmes Se encaixam aqui na minha cabeça Mas obviamente Tudo isso pode mudar Conforme eu assisto um filme de novo Vejo outro filme Vejo uma série Tudo muda Mas e aí Você achou que tá fazendo sentido? Você também pensa da mesma forma Como eu aqui cara? Ou você mudaria mais coisas? O que você acha? Comenta aí embaixo Talvez eu peguei pesado com Morbius Com Capitã Marvel Com Viúva Negra E Homem de Ferro 3 Não sei Talvez faltou botar mais produções Aqui pra baixo né Verdade Poderia ter colocado mais coisas Ali pra baixo Teria que pensar Mas eu acho que tá bom Mas eu acho que por hoje tá bom gente Se inscreve no canal Deixa o like Que eu vou trazer mais Tirlices pra vocês Te vejo aqui amanhã Valeu